E aí, beleza? Seja bem-vindo. Vou falar as ações rápidas, né? Já estamos no benefício 8, tá bom? Então, isso aqui é uma jornada onde eu tô falando de 15 benefícios que você tem ao desenvolver robô com telegência artificial. Essa jornada é uma jornada de aquecimento pra preparar você pra Workshop Maker 4.0, que vai acontecer dos dias 19 a 25 de setembro. Então, se você tiver interesse, faça a sua inscrição. Gustavo, linguagem CC++. Qual é o benefício? Qual é a vantagem de aprender linguagem CC++? Vamos lá. Por que eu tô falando de linguagem CC++? Porque pra você programar robô com telegência artificial, aqui tem um Arduino. Esse Arduino, nós programamos utilizando linguagem do Arduino, que é a linguagem CC++. Basicamente, é a linguagem que é utilizada muito no Arduino. E eu vou mostrar pra você agora aqui, ó. Se você abrir aqui a ideia da Arduino, essa linguagem aqui é a linguagem C barra CC++. É uma mistura de C com C++. A linguagem CC++, ela é muito utilizada no mundo da programação. Gustavo, me prova, Gustavo, que ela é muito utilizada. Vou provar você agora. Se você entrar aqui no site da... deixa eu ver aqui onde está... da Tiobe. Se você entrar aqui no site da Tiobe. A Tiobe, ela é uma entidade que ela monitora as linguagens de programação que estão em alta no mercado. E ela está sempre atualizada. Tanto é que nós estamos em setembro de 2022. Olha aí a data que tá aí. Setembro de 2022. Tá bom? Então, setembro de 2022, tá aqui. Se você olhar, a linguagem C está em segundo lugar. Veja que, na verdade, ela caiu pra segundo. Ela caiu pra segundo, mas em setembro do ano passado ela estava em primeiro, né? Quem tá... é... só fizeram trocar de posição com Python, né? Então tá em Python C, Python C, Python C, tá? Se você olhar direitinho, o CC++ está em quarto, né? Então, a... vou falar da linguagem Python, né? No próximo vídeo. Mas se você olhar aqui, a linguagem C, ela está nesse ano, em segundo lugar. E a linguagem CC++ está em quarto. Ou seja, ao programar com robô com inteligência artificial, você está desenvolvendo, né? Linguagem de programação, habilidades e skills que são requisitadas pelas grandes empresas, tá? Então, você não tá aprendendo algo obsoleto. Você tá aprendendo algo que está em alta no mercado, tá? Se você olhar aqui, ele mostra aqui, basicamente, os critérios, né? Pra ranquear a linguagem, né? Se você quiser olhar aqui, é um site bem confiável, te ob, né? Se você vem aqui no Cato, que é de vagas de emprego, eu coloquei aqui CC++, só pra você ver que, realmente, existem empresas que estão à procura de desenvolvedores de CC++. Tá? Se você olhar aqui, ó, C Sharp, C++, C++ Júnior, C++ Sênior. Então, a carreira, pra quem quiser seguir, é claro que você não pode depender de uma linguagem de programação. Eu falo isso o tempo todo. Que a gente não pode estar preso na linguagem, mas a gente precisa desenvolver a lógica, não é? A lógica, ela é mais importante que a linguagem de programação. Mas eu tô mostrando a você que, ao desenvolver o robô com inteligência artificial, você desenvolve C e desenvolve C++, e essas linguagens estão em alta no mercado. Tá aqui. É requisitada, sim, pelo mercado. Então, é algo que você deve prestar atenção, né? Então, tá aqui, ó. Linguagem de CC++, desenvolvimento de testes automatizados, metodologias ágeis, ó. Aí, aqui tem requisitos, tem lugar que pede curso superior, tem lugar que pede curso técnico, tem lugar que não pede nada. Aí, é claro que você precisa ver, dependendo da empresa, né? Que é o que ela quer. Mas, fato é, que linguagem de CC++, ela é uma linguagem em alta no mercado, beleza? Back-end, front-end, tudo, né? Então, tem muita oportunidade, né, pra você. E a linguagem de CC++ é uma linguagem utilizada, né, no robô com inteligência artificial e no mundo do Arduino, tá bom? Então, você, ao aprender a desenvolver o robô com inteligência artificial, aprenda em CC++ e você consegue fazer os projetos em CC++ com Arduino, beleza? Então, eu queria dar esse vídeo aqui, bem objetivo, um vídeo curto, mas é um vídeo cirúrgico. CC++ está em alta no mercado e as empresas, elas exigem, não é? Elas exigem, né? Não todas, mas muitas empresas exigem que você saiba desenvolver nessa linguagem de programação, beleza? Então, é isso. Se você ainda não está inscrito no nosso Workshop Maker, eu recomendo que você faça a subscrição no link que está aí abaixo. É uma vez de 100% online e 100% gratuito, onde eu vou mostrar as vantagens de você desenvolver o robô com inteligência artificial, beleza? Valeu! E até o próximo vídeo, onde eu vou falar de linguagem Python, beleza?